Olá pessoal, voltamos com mais um vídeo e hoje eu vou compartilhar um pouco da escada que nós estamos fazendo essa escada aqui pessoal é uma escada em cascata o qual ela tem um total de 19 degraus até a laje ali nós já deixamos aquela ancoragem para fazer a amarração dos primeiros degraus ali naquele ponto onde ele é o penúltimo degrau até subir na laje depois vou lá em cima mostrar para vocês como que ele está então pessoal nós temos alguns vídeos aqui no nosso canal explicando todo o passo a passo para você fazer uma escada em cascata e essa aqui nós fizemos ela com essa base maior a qual a escada vem e monta em cima dela é uma escada que você vai fazer isso aqui se você vir nesse ponto da sala aqui você vai já vai subir no primeiro degrau se você vir de lá de fora para cá será a mesma coisa então você vai chegar e subir por aqui direto na escada isso quando ela estiver concretada mas o que tem de novidade aqui roberto é o seguinte pessoal nós fizemos toda a montagem desse primeiro degrau aqui ó e o diferente é que nós a concretamos antes de fazer toda a confecção da escada como a gente tem costume de fazer concretando ela toda de vez aqui nós já deixamos esse arranque no caso é o primeiro degrau dessa escada esses ferros aqui ó que vocês veem está ancorado em cima de quatro brocas que o pessoal quando fizeram quando fizeram a concretagem dessa dessa laje aqui ó no piso eles já deixaram as brocas ali ou seja não foi necessário que nós fizéssemos toda uma cava para colocar essas brocas então nós grauteamos esses ferros sobre as brocas aqui estamos fazendo a confecção da ferragem da armadura da escada daquele mesmo processo que vocês estão acostumados a ver nos vídeos que a gente mostra todo o passo a passo bem detalhado para vocês ali nós fizemos uma ancoragem né cavamos na parede para que o concreto depois é entre até ali fazendo assim uma ancoragem melhor as pessoas me perguntam roberto tem necessidade de cavar a parede para o concreto ancorar não tem necessidade de você fazer essa cava aí na parede não para esse tipo de escada não porque ela acaba amarrando por si só e aqui enquanto o armador vai concluindo aqui a a ferragem nós já confeccionamos essas formas dos espelhos todas elas estão prontinha aqui ó essa aqui é a forma do fechamento dos degraus de fora a fora então quando a gente acabar de fazer esses degraus aqui ó esse em leque aqui vai ser feito no local esse degrau aqui ó ele entra em esquadro pegando também o próximo ali ó que é feito no esquadro também o qual fica toda ancorada um no outro formando assim uma espécie de corrente e nunca deve esquecer de fazer a cobertura de manter a cobertura do concreto sobre a ferragem aqui vocês veem que a gente colocou aqui ó uma pedra de granito ele mede dois centímetros de espessura assim vai garantir a cobertura de concreto sobre o ferro tanto embaixo quanto em cima aqui nós temos até uma marcação aqui no grafite que vocês veem o limite da ferragem e o grafite vai garantir aqui no caso o limite do concreto vou lá em cima para vocês verem aqui essa parte do da ancoragem aqui de cima muitas vezes as pessoas não deixam essa ancoragem aqui não mas aqui no caso o pessoal já deixou já deixou vai facilitar bastante aqui os ferros do degrau vai entrar aqui né os quatro ferros dando continuidade a corrente a corrente da escada então se você tiver um cálculo perfeito da sua escada aí você já pode deixar essa esses ferros aqui ó fazendo a coragem e assim não tem necessidade de grautear depois ok pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje eu espero que você que assistiu e tenha gostado se gostou deixa seu joinha não esqueça de acompanhar os outros vídeos que nós temos aqui no canal ensinando todo o passo a passo dessa escada até o próximo vídeo um abraço a todos